Ela vai vencendo o jogo, esperando o contra-ataque. Godinho no levantamento, vai ser o gol goleiro do Anderlandes. Lá no alto, vai ficando com ela. Mas quando você vê uma jogada agora do Godinho colocando na área, né? Você pensa, é claro, tá perdendo de 1 a 0, tá buscando na realidade o resultado, né? Desculpa aí, Cador. Não, não, é voltado. Será que ele queria entrar? Queria, queria. Eu vi uma atitude dele antes, agora dessa atitude dele, ele olhando pro banco. Ele queria jogar. Ele sabe, uma derrota aí, o Uruguai praticamente está fora da Copa Norte.